Olá querido jovem, pronto para mais um estudo da lição e olha quem que nós temos aqui novamente a nossa querida Orlene, gente é um prazer novamente estar aqui com vocês e o título de hoje é descanso sabático a cada dia, quando vamos para a palavra de Deus e analisamos profundamente, nós percebemos que Deus prometeu ao povo peregrino de Israel um descanso muito além de apenas a cada sete dias, seria um descanso sabático diário, mas me conta Orlene, para você, o que é descansar diariamente em Deus? Jande, essa lição é uma lição muito interessante, principalmente quando nós paramos para pensar na trajetória do povo de Israel Deus diz em sua palavra que o povo de Israel não entrou em seu descanso por falta de fé ou seja, a incredulidade deles impediram eles de entrar no descanso de Deus e assim, descansar em Deus está muito relacionado a confiar em Deus o quanto você confia em Deus é o quanto você pode descansar nele, é o quanto você pode usufruir desse descanso que ele oferece e o próprio Deus fala que o povo de Israel não entraram no descanso dele justamente quando vieram os doze espias apenas dois acreditaram que sim, eles poderiam vencer os gigantes que tinham na terra de Canaã porque Deus já tinha prometido que eles venceriam mas o povo israelita duvidaram de Deus, não confiaram nele e assim Deus falou, vocês não entrarão no meu descanso assim, para entrarmos no descanso diário de Deus é necessário que nós tenhamos confiança plena nesse Deus se eu e você de fato quisermos descansar não só no sábado, mas todos os dias em Deus precisamos depositar a nossa vida plenamente, o nosso coração precisamos entregar inteiramente em suas mãos que hoje possa ser a minha e a sua decisão, diariamente descansar no Senhor provérbios mesmo fala que o justo, aquele que é sábio, ele dorme e tem uma noite de descanso tranquila porque ele sabe que Deus está com ele quando nós não confiamos plenamente no Senhor, às vezes até seguimos os seus mandamentos mas nós não descansamos nele o que você acha sobre isso, Orlene? Janji, esse é um assunto muito sério mesmo porque assim, a nossa confiança em Deus, ela deve ser um estilo de vida você deve viver aquilo todos os dias e é verdade que muitos Adventistas do sétimo dia descansam de seu trabalho secular no sábado mas eles acabam não entrando realmente no descanso de Deus que é essa confiança que nós devemos ter em Deus diariamente depositar nele a nossa vida, a nossa entrega completamente todos os dias verdade e o sábado é para ser um dia deleitoso, um dia gostoso, um dia para termos uma comunhão intensa com Deus vamos orar? oremos Senhor Jesus Senhor Jesus, amado Deus, nós agradecemos o Senhor porque no sábado, Jesus nós podemos descansar em Ti, nós podemos desfrutar, Senhor, desse dia para estar mais próximo de Ti obrigado Jesus, porque também, Pai, nós podemos desfrutar desse Teu descanso, Senhor que é a confiança que nós devemos ter em Ti, não só no sábado, Senhor, mas diariamente por favor, Senhor, nos ajude, Senhor, a entrarmos nesse Teu descanso, Senhor a confiarmos no Senhor completamente, a nos entregarmos por completo ao Senhor que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus nós oramos, amém amém tchau, tchau e até o próximo vídeo, que o Senhor possa lhe dar um dia esplêndido e abençoado